Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, aproveita pra acessar o primeiro link da descrição e dar uma conferida nesse modelinho de cabo, né, é um modelinho HDMI, modelo bem interessante, 4K 15 pinos só acessar o primeiro link na descrição pra poder ver todos os detalhes pra você que tá procurando cabo aí, pra poder conectar seu monitor, videogame, projetor, computador e tudo mais, beleza? O link tá aí embaixo, só acessar, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal pessoal, valeu!